Oi gente, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês um babado, gente Porque quando é pra debochar de alguém, quando é pra rir de alguém, nós adora, né? Então, gente, já falava pedindo pra vocês me seguirem no Instagram, que eu tenho postado muitos stories por lá Quando eu faço stories, parece que são muito importantes, né? Eu tenho postado muitos stories por lá, me adiciono também no Facebook, se você ainda não tem E é isso, gente Gente, antes de tudo, eu tenho que falar uma coisa Homem é muito burro, desculpe os homens que me veem, mas homem é muito burro, gente O babado de hoje que eu vou contar pra vocês foi que eu desmascarei meu ex Aí vocês vão perguntar, como assim? Então, gente, tudo começou assim Tava eu pleníssima mexendo no meu celular E aí, um cara nada a ver me chamou, um cara que eu nunca tinha visto na minha vida, gente Até então, né? Até então Aí, o cara me chamou, oi Aí eu fui mandar esse dia pra ele, de onde você tirou meu número? Sério, gente, porque eu não sou de passar meu número pra ninguém, assim Homem que me chama no Instagram, no Facebook Eu não passo Só tem meu número mesmo, meus amigos, enfim Aí, beleza, né? O cara falou assim Pergunta difícil de responder Aí eu cliquei na foto do cara, um cara nada a ver, gente Tipo assim, não faz o meu tipo, né? Do meu gosto Aí eu fiquei tipo assim Gente, isso tá estranho Sempre que eu sinto alguma coisa, gente, sempre eu tô certa Incrível E aí começou, né? Eu sou muito FBI É mim, né? E aí, ele foi e falou isso, que era muito difícil de responder essa pergunta Aí tá, ele foi mandando assim pra mim Ah, eu já te vi muitas vezes aqui na cidade e tal Fala o nome da cidade, né? Aí, ele falou assim Te vi com fulano Com seu namorado, com seu ex, não sei se você tá namorando e tal Aí eu tô assim Falou de ex aí, tá? Mais cena da cidade Porque, gente, não tinha como ele saber meu número Não tinha Aí, como eu já pesquei Que tipo assim, ah, meu ex deve ter passado Pra ele fazer palhaçada com a minha cara Pra ele saber da minha vida Aí, eu fui dando corda pro rapaz Só pra ver até onde que ia, né? Falar assim Que me achava muito bonita Que via meus vídeos dançando Que não sei o que Que eu tinha passado meu número pra ele no Instagram Sendo que, tipo, gente Eu nunca passei meu número pra ninguém no Instagram Como eu já tinha falado com vocês Gente, não tinha como Impossível eu ter passado meu número pra ele Aí, eu não lembrava que ele era amigo do meu ex Eu achava que o meu ex tinha feito um WhatsApp só pra conversar Só que não Eu lembrei que realmente era amigo dele Porque ele já tinha me falado desse rapaz e tal Só que não era amigo muito próximo É mais amigo dos amigos dele do que dele, sabe? Vocês entendem, né? Enfim Aí, ele foi e começou a falar que eu era linda Que via meus vídeos Falou assim que fez o Instagram só pra pegar meu número E eu morrendo de rir, né, gente? Porque, ai, gente Eu acho que os outros pensam que ele é trouxa Que ele não vai saber a verdade Aí, beleza Fui dando corda E ele começou a perguntar assim Ah, depois que você terminou com fulano Você já veio aqui depois? Ficou com alguém daqui depois? Nossa, gente Fez muita pergunta Perguntou se O porquê que tinha terminado Eu acho Não sei, gente Muito estranho Aí, eu fui e fiz de bobo Falei assim Ah, você conhece ele, né? Pra ver se ia falar que era amigo Alguma coisa assim E ele falou que não Que não conhecia E aí que eu caí na gargalhada, gente Porque, gente Os dois já até saiu junto Como assim não conhece? Fui e como eu tenho amizade agora Com um rapaz de lá Na cidade do meu ex Eu mandei pra ele Falei assim Você conhece fulano? Você sabe se eles têm amizade? Aí, ele foi e falou assim Que tem E que o menino namora Aí, já fui eu no Facebook Procurar o Face do menino E não achei Mandei pra uma amiga O nome dele Ela procurou e achou Ou seja, ele tinha me bloqueado, gente Pra vocês verem Que se fosse Uma coisa assim Que não tinha nada a ver com ele Não precisava bloquear, sabe? Bloqueou pra mim Não ver quem que era Pra mim não ver o perfil dele Pra não ver que ele namorava Sendo que ele namora Tem dois anos com a menina E eu tinha perguntado Se ele namora Ele teve o coragem de falar Se não me namora Não tem rolo E começou a falar Que queria ficar comigo Falou muita coisa Aí, eu fui e perguntei Por que ele tinha me bloqueado No Facebook dele Ele falou que não Que não tinha me bloqueado Aí, quando eu fui ver, gente Passou uns minutinhos Ele Tô gravando Aí, passou uns minutinhos, gente Ele me desbloqueou do Facebook Tipo assim, do nada É Ai, desculpa Que não sei o que Comecei a me dar uma de coisa E também, gente A escrita dele Tava muito parecida Com a escrita do meu ex Eu falei assim com ele Nossa, a escrita tá igual de fulano Credo Aí, ele foi e falou assim Credo mesmo É Fica comigo Que eu te faço esquecer O seu ex E esse atual Porque eu falei com ele Que eu tava namorando, gente Mesmo namorando Eu falei que tava Porque Isso começasse como chato Mas fala que namoro Mesmo namorando Aí Ele foi E Ficou falando As coisas Querendo ficar comigo Querendo vir aqui Que não sei o que E aí É Depois que eu falei com ele Eu falei assim Eu sei que é meu ex Que pediu pra você Vim falar as coisas comigo Pra ele saber da minha vida Que não sei o que E o menino foi e falou assim Desculpa, eu não queria causar isso não Que não sei o que Eu acho que ele ficou apertado Eu tinha medo de mandar print Pra namorada dele Só que Não, gente Eu morri de rir da história E Gente, como que a pessoa é tão burra, né? Tipo assim Que não vai pensar Que Que a gente vai lembrar Dos amigos Lembrar que falou da pessoa Acho que não é burra Gente Eu fico burra Com os treinos desse Mas é bom pra gente rir, né? Pra gente ver E aí, gente Passou dois dias O que que eu fiz? Eu passei o whatsapp desse rapaz Pra uma amiga minha Eu falei assim Amiga, manda oi pra ele Pra ver se a mensagem vai chegar Porque eu não quero mandar Aí ela foi e mandou Deu só um vezinho Passou dias E esse um vezinho continuou Parece que eu não tinha Desinstalado o whatsapp Sei lá O que que ele arrumou Aí quando deu Uma semana depois Me chamou de novo Perguntou um monte de coisa De novo Ficou perguntando Quando que eu ia lá Se eu ia ir lá Perguntou E como eu faço faculdade, gente? Distância? Começou a entrar nesse assunto Falando que ele também Fazia faculdade a distância Que não sei o que Sabe? Criando papo Eu não sei qual foi a intenção disso Se a intenção do meu Foi querer saber da minha vida Se foi querer atrapalhar Se eu tivesse com alguém realmente Porque a pessoa Continuou me chamando depois E... Não sei, gente E sempre que a pessoa Me chamava Eu tocava no assunto dele Falava sobre ele Falava que tinha visto ele Falava alguma coisa dele Sempre falava alguma coisa, gente E eu morria de rir Tipo assim, gente Caguei Eis é isso Acabou Eis é isso, gente Aliás, não sei de ninguém Acabou nem com isso Enfim, gente Essa foi a história Eu vou contar pra vocês Porque eu acho super legal Essas histórias assim Quando a gente Conta sobre as coisas Das nossas vidas e tal E é isso, gente Eu tenho muitas histórias pra contar Então se você gostar Deixa seu like aí E eu vou trazer mais histórias Porque é muito bom pra gente rir, né? Debo achar da cara dos outros Porque eu penso que não é beijo Mas não é, não é Então é isso, gente Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Contando Esse micão, né? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber Já tô amando outra pessoa Se quer saber Eu não faço a gente